Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala pessoal, tudo bom com vocês? RADIS aqui Castor com mais um vídeo Fim de ano, época de promoção, Natal, Ano Novo, Festas, Videogames Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês os melhores RPGs que você consegue comprando em promoções Porém, eu decidi fazer algo um pouco mais útil E não focado apenas para promoções de Natal desse ano E esse vídeo pode ser válido para qualquer tipo de promoção que aparecer de games aí que estão aqui nessa lista Se esse vídeo aí for aprovado e vocês curtirem, eu posso fazer isso com outros tipos de jogos sem ser RPGs Então, deixa o seu like aqui, por favor, rapidinho, deixa o seu like aqui embaixo, leva alguns segundos só E aí me ajuda a saber se vocês querem mais vídeos desse tipo O negócio é o seguinte, eu vou fazer o que? Eu vou falar jogos aqui, RPGs bons que eu recomendo comprar em promoções Alguns deles estão em promoção nesse exato momento em algumas plataformas Porém, outros não Mas o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa e eu vi as vezes que esses jogos apareceram mais baratos em cada plataforma Então aqui a gente vai ter a vez que ele sofreu mais desconto de todos os tempos Ou seja, assim você conseguirá saber se, sei lá, o jogo já saiu por 60 reais numa promoção E nessa promoção aqui ele está custando 80 Então você sabe que ele já veio mais barato e talvez você queira esperar um pouco mais Para comprar com o máximo de desconto que ele já teve Então esse vídeo aqui vai ser focado nisso Eu peguei games aí de RPGs que eu considero muito bons E coloquei nessa lista e as promoções em relação ao PC, Xbox One e para o PS4, tá bom? Então a gente vai ver os jogos que saíram mais barato em promoções Para você ficar de olho em futuras promoções que ainda vão surgir aí final desse ano Natal está chegando Então mais promoções vão rolar Steam, Xbox One e PS4 Então vambora para o vídeo, se inscreve aí no canal E vamos falar aqui da lista dos games Eu vou abrir aqui a lista com um jogo que eu curto bastante É o Bloodborne Ele já apareceu na Plus Porém, para quem não pegou por algum motivo Ou simplesmente comprou o PS4 agora Está ganhando o PS4 agora de Natal É um bom jogo que eu recomendo Dois criadores de Dark Souls Com nível de dificuldade muito bom Com chefes incríveis Com história maravilhosa É um jogo que você vai jogar por horas e horas Ele está custando a versão básica dele 27 reais no PS4 E 50 reais a edição completa Eu recomendo você pagar vintão a mais Pegar a edição completa dele, ok? Porque a DLC do Bloodborne É simplesmente incrível Então recomendo pra caramba Se você puder pegar a versão de 50 reais aí Ou se você quiser experimentar O game não tem certeza ainda Vai com a versão base e depois você compra a DLC Temos aqui em seguida Um jogaço consagrado The Witcher 3 Eu recomendo você comprar o The Witcher 3 A versão completa Visto que a DLC dele acrescenta quase um game novo Mas a gente tem as versões mais baratas Que é a versão base Primeiro no PC a gente tem ele por 40 reais Na GOG nesse momento está custando isso E no Steam ele também já apareceu por esse mesmo valor No PS4 a gente tem a versão dele completa E a edição de todas as DLCs Por 76 reais Está rolando agora a promoção disso E 45 reais a versão básica do jogo Sem as duas DLCs Que foi onde ele apareceu mais barato No Xbox One não está rolando promoção no momento Mas ele já apareceu Com a versão completa custando 60 reais E a versão base 30 reais Então fica de olho aí que The Witcher é um jogaço E eu acho que você por mais que você nem seja tão fã de RPG The Witcher é um jogo que tem que estar ali Nos seus games jogados Porque é incrível Vamos para um game que está aparecendo super barato Já é mais ou menos antigo né 2015, 14 eu acho Que é o Dragon Age Inquisition Eu fiz um vídeo sobre Dragon Age recentemente E Dragon Age Inquisition Jogaço que você vai jogar por várias e várias e várias horas Conhecendo personagens novos Descobrindo mais histórias E aumentando seu laço inclusive Com os seus companheiros da sua party Dragon Age Inquisition é um jogo incrível Tem gráficos bonitos até hoje Ele está custando na ordem 15 reais Cara, então, cara De graça quase 15 conto num jogaço Que tem muito tempo de gameplay No PS4 ele já apareceu Na edição com a DLC e tudo Por 33 reais também Bem, bem baratinho E no Xbox One a gente tem o EA Access Que é 19 reais Que você joga vários jogos da EA E o Dragon Age Inquisition está incluso Então vale a pena você assinar Do que comprar o game em si Então o EA Access está bem mais barato Para adquirir o Dragon Age Inquisition Outro game aqui que aparece muito barato É Lords of the Fallen É um jogo semi indie aí Eu acho que ele é um Double A E ele bem semelhante a Dark Souls É um game que eu curto muito Eu acho um dos ótimos jogos Que se inspiram em Dark Souls E ele já apareceu por 10 pila na nuvem Que você resgata o código na Steam Já apareceu também por 10 reais na PSN E por 20 pila no Xbox One Na PSN ele está custando 10 reais Nesse exato momento que está saindo este vídeo Então se quiser, dá uma olhada lá Temos mais um jogo da EA aqui Mass Effect Andromeda Que lançou meio... Meio estranho, meio suspeito Mas hoje ele já foi corrigido Já tem tudo ali muito perfeitinho Tem uma história boa É um jogo incrível A saga Mass Effect Você não precisa ter jogado Os três primeiros Mass Effect Para poder jogar o Andromeda Então quem nunca jogou E quer experimentar Fique tranquilo Ele está com 60% de desconto Lá na Origin Custando 59 pilas no PC 26 reais a versão básica do game Lá na PSN E 42 conto a Deluxe E temos também por 19 reais no EAX No Xbox Então também jogar seu RPG Que vale muito a pena E recomendo para vocês Vamos falar de Dark Souls agora Minha franquia favorita de todos os tempos Eu não coloquei a primeira versão Dark Souls Remastered Aqui nessa lista Visto que é uma versão recente E não teve grandes promoções ainda Então eu decidi colocar jogos Pelo menos abaixo de 80 reais Nessa lista Que são os que vão aparecer aqui E o primeiro temos Dark Souls 2 Scholar of the Force Sim Que é a versão de Dark Souls 2 Com todas as DLCs dele Que são maneiríssimas Já apareceu na Steam Por 20 reaisitos Muito barato 41 reais lá no PS4 Em uma promoção E 50 pilas no Xbox One Também Jogo muito bom Que vale a pena você jogar E você vai passar bastante Horas jogando esse game E tentando passar de alguns chefes Que você vai se ferrar Temos também o Dark Souls 3 O último Dark Souls lançado Tecnicamente 40 reais Apareceu já pela Steam No PS4 ele já apareceu por 50 reais E no Xbox One Em promoção por 62 reais Então Muito bom também Jogaço Padrão Dark Souls Recomendo Dark Souls 3 também Se você não teve oportunidade ainda Fica de olho aí Para ver se vão aparecer promoções Pelo menos com valores Próximos a esse daí Temos o Fallout 4 Também um jogo Não tão novo Mas Por isso que Ele já tem preços Bem mais baratos Encontrei ele lá na Steam Por 35 reais A versão base dele No PS4 já teve A versão Game of the Year Que lança as DLCs Que Eu não acho as DLCs do Fallout 4 Tão incríveis assim O jogo base é melhor Na minha opinião Então Talvez se você não quiser Pegar agora E economizar um pouquinho Pode pegar apenas a base Mas no PS4 já apareceu Por 59 reais Essa versão E no Xbox One Já apareceu também A versão base Por 31 reais Bem baratinho Também Temos Diablo 3 Eternal Collection Lá na Blizzard Ele custou Já em promoções 60 pilas Vindo com as DLCs Diablo é um jogo Muito bom também Ele é todo dubladinho Tudo em português E Tudo online ali Que você pode jogar Com outras pessoas Com os amigos E cara É muito tempo de jogo Muito tempo de diversão Na época que lançou Diablo Eu lembro que eu joguei isso Igual um maldito condenado É incrível E maravilhoso Ele já saiu por 60 contos no PC 69 reais Em promoção no PS4 E já saiu por 79 reais No Xbox One Ok Acabando aqui a lista Nós temos O Persona 5 Que eu já falei aqui Que é um dos jogos De RPG japoneses Mais legais Que eu joguei nessa geração Pode ser para um tipo Específico de público Talvez Visto que é um game Focado muito mais Em história Muito mais Nos personagens ali E possui uma batalha Por turnos Que não pode agradar todos Porém a batalha dele Por turnos É muito boa É muito divertida É muito gostosa De se jogar E ele já saiu No PS4 Visto que ele é um exclusivo De PS4 Por 76 reais Eu já achei Mais ou menos Por esse preço A mídia física Uma vez na Saraiva Então vale dar uma olhada Também por lá Caso você queira A mídia física Mas a digital Como todos aqui da lista O preço que já teve Que mais baixou Foi para 76 Visto que é um jogo Tecnicamente recente Temos aí também Nioh Um jogo Desse Samurai Que mistura também O estilo de Dark Souls Um dos jogos Bem difíceis aí Dessa geração Muito bom também Viciante Conteúdo para muito 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 tempo Para você jogar New Game Plus Emuchoma Sim Jogaço E muito bom Ele já apareceu No caso Ele só tem Para PC e PS4 A versão Complete Edition Que é a única Se eu não me engano Que tem no PC Que vem com tudo Até com as DLC Está custando Já apareceu aí Por 46 reais E lá no PS4 A mesma versão Já pintou pela loja Lá Por 60 pilas Então também É um jogo Que eu recomendo Que vai dar Horas e horas De diversão E talvez um pouquinho De sofrimento Para você Então essa daqui É a minha lista Eu escolhi Com base na maioria Dos jogos aqui Dessa geração Que marcaram um pouco Mais de presença Podem estar faltando Devem com certeza Estar faltando Mais RPGs aqui Nessa lista Mas dependendo Da recepção de vocês Eu faço mais vídeos Ok Então deixa seu like E não se esqueça Se inscreve no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau